Estamos aqui na Academia Pissar com o Sensei Gilberto, que hoje manejeou todos os alunos aqui do Judocas, entregou faixas, troféus, foi uma troca de faixas, mas o grande manejado da noite é ele que está fazendo aniversário hoje. Fala, Sensei. Bom, pessoal, eu quero primeiramente agradecer a vocês pela presença, foi uma surpresa. Hoje é a data, para mim, mais importante do ano, além de ser meu aniversário, é a troca de faixas de todos os meus alunos. Hoje foram mais de 80 trocas de faixas, é um passo que nossos alunos dão, um degrau que eles sobrem na doutrina do Judô, na história do Judô, que para eles é muito importante. Eu tenho alunos que já se tornaram faixa preta, que começaram há 8 anos atrás como faixa branca, e hoje estão trazendo seus filhos, estão se promovendo também. Enfim, é um dia muito importante para o esporte da cidade. Fala uma coisa para a gente, como é ser um ídolo, como é ser uma pessoa que é um exemplo para essas crianças? Como é tirar esses jovens, dar o exemplo de vida para eles? Como que você se sente? Então, é o que eu sempre falo todo final de treino, né? Eu procuro passar para eles todas as experiências boas, mas principalmente as experiências ruins que a gente já teve na vida. Porque a gente sabe os caminhos errados e muitas vezes não quer que eles sigam esse caminho. Sabe a consequência de um erro, de uma decisão mal tomada. Então, eu procuro ensinar para eles, buscar sempre a verdade, buscar sempre a honestidade, trabalhar, ser um judoca, não só dentro do tatame, mas principalmente fora do tatame. Porque não adianta dentro do tatame ser uma pessoa e depois sair da academia para fora, sair fazendo coisa errada, sair brigando, maltratando, ofendendo, xingando as pessoas. Eu acho que um judoca, de verdade, ele é uma pessoa diferenciada. Ela tem que ser correta dentro do tatame, mas principalmente fora do tatame. E para mim é um motivo de orgulho hoje, após oito anos, ter mais de, mais ou menos, mais de 400 atletas, 500 atletas graduados pela nossa academia. Então, ser um sensei não é uma coisa tão simples assim. Você tem que ter um amor, tem que ter o carisma e também ser um pai, né? Em primeiro lugar, a gente ser um sensei, é se eximir de todas as... Você não tem final de semana, você não tem passeio, a família não convida você para mais nada, porque você... Todo final de semana tem compromisso. Ser um exemplo para os atletas. A gente não é perfeito, erros cometemos. Eu realmente não sou uma pessoa, cometo muito erro. Mas é o que eu até falei hoje, cometer erro é comum. O que a gente não pode é reincidir nos erros. Aprender com os erros, a consertar e fazer ser uma pessoa melhor. É o que eu procuro passar para eles, serem cada dia pessoas melhores para a sociedade. Agora, conta uma coisa para nós. Qual foi a melhor coisa que aconteceu para você em todos esses anos que você treina, que você é sensei? O que foi de melhor que aconteceu em toda a sua vida em relação ao judô? Eu acho que o judô, para mim, eu comecei o judô há cinco anos de idade. Mas nos últimos anos, a coisa mais importante que foi o judô para mim foi a união da minha família, meus filhos. Hoje eu tenho meu filho mais velho, que é o atleta Rafael Bondezan, que é atleta do Esporte Clube Pinheiros e atleta da seleção de base de judô brasileira. Meu filho Gabriel, que é atleta campeão paulista, campeão brasileiro. E minha esposa Isabel, que é campeã brasileira, dois anos seguidos, número um do ranking brasileiro. E isso é o importante, manter a família unida e agregar cada vez mais. Aqui a gente não é uma família só de quatro, a gente é uma família de mais de cem.